Prenúncio, despertar e renascer. A natureza se permite a mais uma estação. É primavera. As flores se alegram, florescem e se enfeitam de cores. Por isso, seja igual a elas. Viva a vida. Desperte para a mudança. Abre-te primavera. Tenha um poema à espera do teu sorriso. Miguel Torga. Rede Selinalta. Sempre juntos, em todas as estações.